E chegou a hora que a mulherada adora. Eu já tô aqui na fina estampa pra saber as novidades. A Sabrina chegou de viagem, tá cheia de tendência na loja, né? Nossa, Letícia, tudo muito lindo, assim. Eu fiquei encantada com a coleção que eles prepararam, assim, cada marca teve, assim, muita personalidade no que fizeram, então foi uma coisa, assim, muito legal, muito boa e eu tô assim, muita, muita, muita novidade. Começando pelo meu look, né? Por falar em personalidade, né? Começando pelo teu look. Meu look, né? Esse aqui é o look Sabrina, né? Nem todo mundo vai usar esse tipo de look, mas é um look, assim, super na moda, super em alta, né? Ele pode ser tanto encontrado só como saia ou como vestido, que a transparência vem com tudo também. A estampa, né? Sim, as cores vibrantes agora estão vindo bastante, né? Também, como eu tinha falado anteriormente, as cores pastéis também estão com tudo. E o militar também, assim, é uma coleção que tem tudo de um pouco, assim, sabe? Eles colocaram pra fazer uma coisa diferente, né? Pra atingir todos os públicos. Não só um público específico, mas sim todos os gostos, todos os tipos. Então, foi algo, assim, muito bom. Foi cansativo, porque a gente tem que escolher muito bem pra saber o que trazer pros nossos clientes, né? Pra que eles possam chegar aqui e ter de tudo um pouco. Não chegar assim, ai, não tem, não tem. Porque eu fico muito triste. O cliente chegar aqui na loja, ai, não tem. Então, eu quero tentar fazer algo, assim, mais diferente pra aquele meu público, né? Pra aquele meu cliente chegar aqui na loja, poder se sentir à vontade, né? E saber que aqui na Finistampa você tá em casa. Vai chegar na frente do seu guarda-roupa e vai escolher aquele look, né? Pra qualquer ocasião e ter. Então, pode vir aqui na Finistampa que a gente vai ajudar a escolher um look maravilhoso. Sabrina, por falar em look, a gente tá falando sobre a Semana da Juventude, programa especial pros jovens. Preparou alguma coisa pra gente? Então, Letícia. Eu vim pensando assim, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher o look? Nossa, se eu fosse escolher os looks, ia ser, né, o meu gosto e tal. Então, eu pensei assim, eu vou pedir pras modelos, né, que vão hoje estar mostrando os looks, elas escolherem. Eu pedi pra elas andarem aqui pela loja, se sentirem à vontade. Como se elas fossem escolher pra elas mesmo comprar, né? Como eu falei, que eu acho que é muito do estilo, é pessoal, né? Cada um tem seu estilo. Então, eu mostrei pra elas o que tá hoje na moda, né, as tendências e pedi pra que elas escolhessem. Então, vamos ver o que que elas prepararam pra gente, né? Então, Tais, vamos conferir o que que as meninas escolheram. E esse look, Gabriela, né, ela escolheu... Eu deixei, Gabriela, escolhe o que tu quiseres, né? Então, ela me surpreendeu. Ela escolheu uma calça que é super tendência, né, com esses detalhes em branco. Também com a... que é o rasgadinho, que tá super em alta também. E a... sem contar a transparência, né? A transparência que vem com tudo também e um croppedzinho se re. Então, esse é o look que a Gabriela usaria pra ir pra uma balada, até mesmo dar uma voltinha mais à noite, né, um barzinho. Então, esse look tá com tudo. E essa calça pode ser usada dia a dia também, meninas. Super aposta nesse look que dá super certo. E esse look, a Tamara me surpreendeu. Porque quando eu cheguei nessa loja dessa marca, eu fiquei super encantada. Foi a primeira peça que eu escolhi. Eu achei ela super estilosa, super juvenil, com essas peças, né, que tá super em alto estilismo. Esses pequenos detalhes fez toda a diferença. Esse vestido também, que tá super na moda, com esse ilhózinho, essa rasteirinha, tudo super em alta. Esse brinco também, essa maquiagem. Então, foi uma combinação perfeita, também um look pra noite, balada. Um look também que pode ser usado dia a dia. Então, uma combinação perfeita. As meninas estão de parabéns. Além dos looks que as meninas escolheram, eu pedi pra que elas também montassem outros looks pra me mostrar aqui. Então, vamos ver o que elas prepararam. Porque é uma surpresa pra mim, que eu não consegui nem olhar o que elas prepararam. Então, como eu falei pra vocês, né, o estilo militar, com o shortzinho, que em verde militar também, que tá super em alta. Então, tem alguns looks que elas separaram aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, com o croppedzinho de tricô, com o shortzinho, que tem essa pegada mais esporte chique. E assim, enfim, outros conjuntinhos também, ó. Com bastante pedraria. Uns estilos mais esporte chique pra te andar dia a dia, passear no shopping. E a transparência, meninas. Eu amei, amei, amei demais essa blusa aqui também. Enfim. E tem uma que eu fiquei apaixonada. Que é essa queridinha aqui. Nossa, ela tá muito linda mesmo. Ela tá... O acabamento dela... Esses pequenos detalhes aqui fazem toda a diferença. E é um look menina, né? Um look jovem. Um look muito estiloso mesmo também. E não podia faltar um look mais espojado. Com renda. Esse vestido também tá super em alta. Tinha muita renda. Tinha muita transparência. Muita estampa. Muito floral. Enfim, tinha muita coisa diferente. Muita coisa legal. Eu acho que esse verão promete, meninas. E pra finalizar o nosso programa, a gente tá aqui com algumas das voluntárias da Rede Feminina, né? Que vieram fazer um convite. Quem quer ser voluntária, dona Antônia? Como é que faz? Olha, sejam muito bem-vindas. Pode aparecer lá na sede. Pode conversar com uma das voluntárias por aí mesmo. Aonde encontrar. Serão muito bem-vindas. A gente precisamos mesmo de anjos cor-de-rosa. Porque nós somos chamados de anjos cor-de-rosa. Com certeza. E quanto mais voluntárias ativas, mais voluntárias pra vender nossas rifas, pra trabalhar conosco na rua, pra atender pacientes, pra visitar pacientes que também são visitados, quanto mais melhor. Nós, nesse momento, fizemos um convite a você. Venha ser nossa voluntária. Tá? Obrigada. Vai lá na sede. E por que não termos voluntários homens? Por que não o menino aí atrás da câmara não seja nosso voluntário? Com certeza. Precisamos de dindim. Então, a gente precisa de todas as doações. Porque trabalhamos com quitutes. E os quitutes serão doação de ingredientes. Porque, por exemplo, os doces que nós vendemos e salgados, não sai um real pra compra deles. Tudo que entra é pros nossos doentes. São muitos e são muito carentes. Nós temos muitos pacientes na região Ribeirinha. Região Ribeirinha, que eu digo, captera, perrechil, lá do outro lado da ponte, lá. Muita, muita gente precisando de ajuda. E pra isso que nós trabalhamos. Porque quando nós ajudamos alguém, nós estamos nos ajudando. Quando eu ajudo o paciente, eu acho que ele me ajuda mais do que eu ajudo ele. Pela minha autoestima. Pelo meu bem de fazer o bem. Pelo ajudar aquelas pessoas. E outra coisa, quando a gente chega na casa dos nossos doentes, os anjos cordeirosos entram lá. Entra a esperança. Entra a fé de viver. Parece assim que nós levamos luz. Isso é muito bom. E eu vou parar de falar porque eu vou chorar. Já quero aproveitar o momento para parabenizar as meninas, as voluntárias. Todo o pessoal da rede que não pôde comparecer aqui hoje. O Agronincantes fica por aqui. Entrem lá no site da Rede Feminina. Procurem as dicas que a dona Torina deu ali sobre os sinais. Mulheres, tá na hora de se prevenir, né? É o nosso mês da prevenção. Mês que vem a gente tá de volta pra falar sobre novembra azul. Isso, novembra azul. Mês que vem a gente tá de volta. Que mata também, tá bom? Então tá bom, o Agronincantes fica por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Mês que vem a gente tá de volta. Mês que vem a gente tá de volta.